Ah, eu e o Jason contra Arya e... Pin. Ah, vamo lá. Ah, eu sinto falta do... do modo todos contra todos. Preparem-se! A cidade de Townsville. A cidade de Townsville. A cidade de Townsville. Você acha que você é mais inteligente que o Bojo Jojo? Por favor, prepare para sentir a doença de explosões. Jason, me ajuda aí. Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eita. 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 Que engraçada! Ae, caramba! Oh, Chase! Come on! Ok, eu tô viva, eu tô viva. Jason, eu não acredito que você tá apanhando de dois adolescentes! O rolê do Jason não é todo que ele mata adolescentes? Como é que ele tá levando uma surra de dois adolescentes? E o Fina ainda nem entrou na puberdade! Palaçada isso! Palaçada! Jason, eu estou decepcionado! Você falhou na sua missão de matar adolescentes! O Lili tá olhando pro Weiwei tipo, é, eu tô aqui em cima e você! Ok, vamos lá! Não fale agora! Palaçada! Que seja! Eu tô vendo meu animal! Agora que eu vi que fica um raio ligado na Garnet, é a estrelinha dela. Acho que a estrela dela deve puxá-la de volta. Acho que deu fome, ele vai lá comer. Vamos lá. vamos sair com vitória não dá pra mandar um brinde